Música Bom dia, está começando mais um Bahia Motor para mais de 400 municípios do nosso querido estado. E olha só o que preparamos para você no programa de hoje. Música Bahia Motor, debate sobre seguro DPVAT. Toyota traz novidades internas no Etios. Felipe Giafone fala sobre associação de pilotos. O programa foi conhecer o circuito dos cristais e trabalhadores comemoram a pista de velocidade na terra. E isso e muito mais você vê agora no Bahia Motor. Música O programa Bahia Motor foi saber os detalhes sobre o DPVAT. Um seguro obrigatório que indeniza pessoas por acidentes de trânsito. É isso mesmo, Bia? É isso aí, Daiane. E o Bahia Motor de hoje vai falar sobre o DPVAT. Esse seguro indeniza as vítimas de acidentes de trânsito causados por veículo automotor. Música O seguro DPVAT é obrigatório porque foi criado por lei em 1974. Essa lei determina que todos os veículos automotores de via terrestre, sem exceção, paguem o seguro DPVAT. A obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações, ainda que os responsáveis pelos acidentes não arquem com essa responsabilidade. O seguro DPVAT é uma indenização paga às vítimas de acidentes de trânsito. Na verdade, são vítimas que tiveram danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Esse DPVAT é também conhecido como seguro obrigatório, que ele é pago anualmente junto com o IPVA. Os valores de indenização do seguro DPVAT são definidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. O pagamento destes valores em reais e não em salários mínimos foi ratificado pela lei 11.482, barra 07. Dos recursos arrecadados com o prêmio do seguro DPVAT, 45% são destinados ao Sistema Único de Saúde, que é o SUS, para custeio das assistências médico-hospitalares dos segurados vítimas de acidentes de trânsito e 5% ao Departamento Nacional de Trânsito, que é o DENATRAN, para o investimento exclusivamente em programas de prevenção dos acidentes de trânsito. Os demais 50% ficam para o pagamento de todas as indenizações. Mesmo que o motorista do veículo fuja do local do acidente e que ninguém anote a placa do veículo, a vítima tem direito à indenização do seguro DPVAT. Qualquer vítima de acidente tem o direito de requerer a indenização, independente de ser o motorista ou o passageiro. Lembrando que não é necessário terceiros. A pessoa pode, por ela própria, solicitar o seu seguro DPVAT. A cobertura do seguro não está vinculada às regras de trânsito. As indenizações são pagas independentemente de apuração de culpa, desde que haja vítimas, transportadas ou não pelo veículo automotor. Existem três coberturas. A cobertura, no caso de morte, de invalidez permanente, que é parcial ou total, e auxílio às despesas hospitalares. Na morte, os beneficiários previstos na lei previdenciária seguem a seguinte ordem. O cônjuge ou companheiro, na falta deste, os filhos, na falta deste, os pais ou os avós, e na falta deste, por fim, os tios ou sobrinhos das vítimas. Lembrando que na invalidez permanente, o próprio acidentado ou terceiro, no caso, se cedido o direito de reembolso, ele será o beneficiário. A cobertura é para todas as vítimas de acidente de trânsito, independente se essa pessoa foi até o causador ou não do acidente. Todos que sofreram algum acidente de trânsito e que ficaram com alguma sequela têm direito ao seguro DPVAT. De acordo com a asseguradora Líder, as estatísticas mostram que foram mais de 42 mil indenizações por morte entre janeiro a dezembro de 2015, 19% a menos em relação ao mesmo período de 2014. As indenizações por invalidez permanente entre janeiro e dezembro de 2015 resultaram em mais de 515 mil, equivalente a 79%, 13% a menos comparado ao mesmo período de 2014. Já as despesas médicas somaram mais de 94 mil indenizações no ano de 2015, equivalente a 14%, 18% a menos em relação a 2014. O seguro cobre danos materiais? Não, não cobre. Cobre apenas danos pessoais, como a própria sigla do seguro, esse seguro obrigatório, que é DPVAT, é danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Na verdade, o importante a gente frisar é que não deveríamos precisar do seguro, ou seja, nós, como médicos peritos de trânsito, batalhamos para reduzir os acidentes de trânsito, reduzir a morbo e mortalidade no trânsito, para que não precise utilizar do seguro. Mas, como a gente sabe que ocorrem os acidentes em uma quantidade exorbitante, então nós temos que orientar as pessoas que se sofreram acidentes e tiveram sequelas, que têm esse direito ao seguro DPVAT, têm como solicitar esse auxílio, esse benefício, e sem precisar de intermediários. A Toyota do Brasil não perdeu tempo e deu uma melhorada no carro de entrada da montadora, o Etios, que ganhou novos motores, câmbio automático e mais tecnologia. Confira comigo. Hoje a gente veio aqui em São Paulo para mostrar para você o lançamento do novo Etios 2017. Não, não é o mesmo carro? Ele possui novidades e você confere agora aqui no Bahia Motor. Para bater um bate-fapo com a gente, Roger vai contar um pouco para a gente, além da parte do marketing, sobre as novidades no Etios, que no design não tem muita novidade, mas por dentro tem muita coisa interessante para o consumidor, não é isso? Muita coisa interessante, Dinho. A Toyota priorizou para o ano modelo 2017 o conteúdo do carro, não só interior, mas por baixo do capô também. Novos motores, mais potentes, mais econômicos, agora fabricados aqui no Brasil, na fábrica mais moderna de motores da Toyota no mundo. Nova transmissão, tanto a transmissão manual agora com seis velocidades, mas a grande novidade é tão aguardada a transmissão automática. Ainda falando do motor, eu acho que é um ponto bem interessante dessa novidade, porque ele tem a mesma tecnologia que os outros grandes carros da Toyota, a exemplo do Corolla. Para um compacto, o que resultou essa tecnologia? Ganho de performance e ganho de economia. Agora o Etios possui um motor VVT-I, o que quer dizer que toda a taxa de compressão foi melhorada, agora 13 para 1. Com isso a gente ganhou 98 cavalos na versão 1.3 e 107 cavalos na versão 1.5. É um dos compactos mais potentes do mercado e ganhar potência com economia, até 9% mais econômicos. Então, motor com bloco de alumínio, como eu falei, é fabricado aqui no Brasil agora junto com a nova transmissão e na fábrica mais moderna de motores da Toyota. Sendo o motor um ponto-chave da mudança, que eu acredito que é o coração do novo Etios, eu queria que você falasse um pouco também sobre o outro câmbio, que é o manual, que vem com a novidade também, não é isso? É isso aí, 6 velocidades do câmbio manual agora. Então, relações de marchas diferenciadas, que dão um conforto maior ao dirigir, uma sexta marcha um pouco mais alongada, para que na estrada, principalmente, a sensação de conforto em alta velocidade seja boa. Então, tudo que a gente tem feito é para atender o cliente da Toyota. O cliente da Toyota é extremamente exigente. E o que eu acho interessante é que hoje é o primeiro dia, eu diria a apresentação do carro e eu estou muito curioso para testar o veículo, porque promete um torque maior, promete um cavalo, com muito mais cavalos, 8 cavalos, para um carro compacto é muita coisa. E na pista eu tenho certeza que o resultado vai ser muito interessante. Agora eu quero falar de um outro quesito, que também é importante falar, é uma pergunta a mais sobre o mercado. Os novos carros compactos, com novas novidades, levaram a Toyota a buscar fazer essa novidade no Etios? Não, sem dúvida. O Etios faz parte dessa nova geração de veículos compactos chegaram no Brasil, com uma nova proposta, uma proposta de muito conteúdo, uma proposta de qualidade superior, que a gente não encontrava no mercado brasileiro até então. Então, o Etios agora ainda mais brasileiro, com adaptações feitas para atender o consumidor brasileiro, bastante exigente, não só embaixo do capô, a nova transmissão, o novo motor, mas o novo interior também. Então, com tecidos diferenciados, e o novo painel digital em full TFT, que é um espetáculo. Não só visualmente, pela beleza, mas também pela funcionalidade. É importante também ressaltar que todas as versões possuem esse painel. Sim, todas as versões com esse novo painel digital, e todas as versões também disponíveis com a transmissão automática. A ideia da Toyota é democratizar a transmissão automática. O Etios automático é o veículo compacto mais acessível na versão automática do Brasil. Olha, Roger, para a gente finalizar o nosso bate-papo, falando um pouco sobre o marketing da Toyota, essa campanha que vai surgir, eu queria, de antemão, você falou sobre o lance de trazer mais brasileiridade, o lado mais brasileiro para o carro. Eu quase choro com o Tim Maia na campanha. Juro a você. Me emocionei. Isso é uma surpresa. Dia 28 de abril estreia a campanha de lançamento do Etios 2017. Uma campanha que vai trazer não só um toque brasileiro, com a trilha que a gente escolheu, mas também aquilo que é o grande diferencial da Toyota, que é trazer muito sossego para o cliente. Olha, vou te falar. Obrigado pelas informações. Espero logo menos poder estar com o Etios testando pelas ruas da cidade, fazer um carnaval, botar um chiclete em cima dele aí para ver se rola. Com certeza. Pode colocar que ele aguenta. Muito sucesso a Toyota e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado. O experiente piloto Felipe Giafone conversou com Selma Moraes sobre a criação da Associação Brasileira de Pilotos. Veja que boa novidade. Comandada pelo piloto Felipe Giafone, a Associação Brasileira de Pilotos de Automobilismo surge para fortalecer o esporte e ajudar a aprimorar todas as ações desse importante esporte, que é uma verdadeira paixão nacional. O programa Bahia Motor conversou com o respeitado e consagrado piloto Felipe Giafone sobre os projetos da associação e encontrou nele um otimista e empolgado dirigente. Bom, a ideia já vem de um tempinho atrás, acho que já tem coisa de dois anos, onde eu participando um pouco mais de dentro da CBA, a gente percebeu que tinha ali uma brecha que tem que ter uma associação, na verdade, de atletas pela lei Pelé, pela lei do esporte. Estou aí há mais de um ano tentando juntar a galera, explicar o motivo, montar um pacote. A empresa da BPA, que é da associação, já está aberta desde agosto de 2015. Só que a gente estava unindo todo mundo, desde o começo do ano, a gente está indo atrás de parceiros para dar benefícios para aqueles que pagam a anuidade, que é de R$ 275. Então, a gente já formou parceria com cinco ou seis pistas de kart. As pistas, por exemplo, do Valdeno Brito estão todas dentro, a Granja Viana, Veloparque, Interlagos, Speedland em São Paulo, Beto Carreiro. Isso aí, elas estão nesse pacote de descontos. Pneus da Pirelli, de rua para carro de rua, você tem descontos também. Assim como, em São Paulo, o pessoal de São Paulo, serviço da caçula de pneu. Você compra carros direto da fábrica da Mitsubishi, sendo um associado. Então, a gente montou um plano com bastante benefícios, que podem ser já acompanhados pelo site, que é o abpa.esp.br, e para que o piloto não seja um afiliado só para ser e ver onde vai dar. Não, ele vai ser um afiliado, já vai ter os benefícios dele, que isso vai valer mais dinheiro do que ele está pagando. E através disso, isso aí a gente está focando também muito num público de Amadoro, mesmo amante do automobilismo. Com mais de 10 mil pilotos praticando oficialmente o automobilismo no Brasil, a nova entidade quer atingir os profissionais e amadores, levando benefícios a todos. Olha, a gente começou com a parte de cofundadores, né? Quem vem participando mais das reuniões, aí você tem o Rubinho, a Burt, a Bia Figueiredo, o Alan Kodair, o Ricardo Maurício, o Daniel Serra, o Cacá Bueno, o Thiago Camilo, o Vitor Meira, entre outros aí, que se eu começar a falar, esses estão mais ativos desde setembro, outubro, alguns no começo desse ano, já participando das reuniões. Só que, precisa lembrar, pô, mas essa associação são de que pilotos? De todos. Ah, mas o Rally está dentro? Está dentro. A Arrancada está dentro? Está dentro. Drift? Todo mundo está dentro. Porque a gente precisa dar força de todo mundo. Depois, o passo dois, a gente vai começar a destinar pessoas para ajudar em cada setor, porque a partir da hora que a gente tem um grupo grande de pilotos, a gente pode pleitear muita coisa perante patrocinadores, apoiadores e patrocínios. Os pilotos de fora todos apoiaram, assim como Massa, Tony Canaan, Judy Ferran, Emerson Fittipaldi, o Elinho, Christian Fittipaldi. Então, realmente não tivemos nenhum piloto que olhou e falou não, não gostei da apresentação e não estou fora. Não existe dificuldade para participar da Associação de Pilotos de Automobilismo, como explica o próprio Felipe Giafone. Então, a filiação é toda pelo site, que é o abpa.esp.br, e você faz lá via PagSeguro. Lembrando que é sem fins lucrativos, eles podem entrar, já vão ter benefícios, por exemplo, dos pneus, sendo piloto ou não, piloto profissional ou amador, já tem os benefícios dos pneus da Pirelli, por exemplo, dos carros da Mitsubishi. Os benefícios agora, no momento, estão mais voltados para São Paulo na parte de kart e para o sul do país, mas com certeza aí na parte de edumentária, Corsa, Paralego, também tem descontos. A aula de pilotagem em São Paulo, em cada associado aí vai ajudar a gente bastante. O Circuito dos Cristais é a praça esportiva mais nova do automobilismo brasileiro. Construído em Curvelo, o autódromo promete ser uma excelente opção para os mineiros. O Banha Motor foi lá conferir. Um autódromo é o sonho de consumo de todos os apaixonados pelo esporte motorizado. E não podia ser diferente para os mineiros, que estão vendo a realização deste sonho se transformando em realidade, com o autódromo Circuito dos Cristais. O ousado projeto está localizado na cidade de Curvelo, a cerca de 150 quilômetros de Belo Horizonte, bem no coração de Minas Gerais, numa área de 4 milhões de metros quadrados, com 5 acessos rodoviários. Um dos idealizadores do autódromo explica como tudo começou. Minas Gerais sempre teve essa carência de um autódromo de porte para receber competições nacionais e ter o sonho também de receber competições internacionais. Isso sempre foi um desejo do mineiro, um desejo nosso, de ter perto da nossa casa um centro de esporte para praticar o automobilismo e o motociclismo. E veio disso, dessa vontade grande de todos de fazer um empreendimento desse aqui em Minas. Um circuito grande para os padrões nacionais, 4.420 metros, tem trechos, a principal característica é que ele tem trechos de alta, média e baixa velocidade num traçado só. E no meio da natureza, com o parque verde integrado, é uma pista que a gente acredita que vai agradar os pilotos. A Confederação Brasileira de Automobilismo tem acompanhado todo o desenvolvimento do projeto e os presidentes de todas as federações visitaram o empreendimento. O presidente da CBA, Cleiton Pinteiro, destacou o circuito. Acabei de dar uma volta nele, maravilhoso, estão de parabéns, o Autódromo dos Cristais, com certeza vai ser incluído no calendário nacional, a capacidade da pista é fantástica, os boxeos maravilhosos, e é mais um Autódromo que será incorporado aos Autódromos brasileiros, e um Autódromo de boa qualidade, parabéns, mas parabéns mesmo, é muito bom, os grandes campeonatos brasileiros certamente vão vir para cá. Eles conseguiram preservar a natureza e deixando segurança, isso é maravilhoso, você vai ter uma corrida no meio de árvores, mas que não vão atrapalhar a corrida, então essa preservação da natureza é fantástica, se você for olhar até os postos de sinalização, são feitos com material reciclado, então isso aí é muito bom, e o principal é numa região onde as pessoas adoram o automobilismo e vão ter uma oportunidade, junto da casa deles, ter um Autódromo do primeiro mundo. Quando se fala que o automobilismo brasileiro está fechando, está se acabando, a gente está mostrando aqui que ele está muito vivo, e tem aqui, e aí eu vou aproveitar para fazer um desafio para a Bahia, eu quero o Autódromo da Bahia. O Circuito dos Criçais realmente é um projeto inovador, a pista tem 4.420 metros de extensão, com uma reta principal de 815 metros, 18 curvas, sendo 11 para a esquerda e 7 para a direita, sentido anti-horário. E o que tem o Circuito para ser tão inovador? Nós temos integrado ao Autódromo o Clube Casa de Pista, é um clube de associados, que podem usar o Autódromo e outras pistas off-road, trilha de mountain bike, aqui do complexo, o Circuito dos Cristais não é só o Autódromo, ele é um complexo de atrativos, e nós fundamos uma associação que se chama Clube Casa de Pista, todo mundo conhece Casa de Praia, Casa de Campo, e a gente criou aqui a Casa de Pista, é o clube, e os associados podem usar as atrações aqui do complexo, e inclusive construir uma casa em uma área só para ele aqui dentro, tem um espaço reservado, que é uma espécie de um condomínio residencial, que cada associado tem seu espaço para fazer sua Casa de Pista, se ele quiser. O Circuito dos Cristais já abriu as portas para os primeiros pilotos, mas a inauguração oficial será com uma das etapas da Stock Car. Somos hoje aproximadamente 150 associados, estamos com 16 boxes, vamos até a inauguração ter 19 boxes do Autódromo, e terão no futuro mais 10 boxes do Clube Casa de Pista, aqui dentro do Circuito. Até julho, acho que ele está prontinho, e em novembro tem a grande inauguração, que é com a Stock Car. Está muito próximo, já está em fase final, em breve teremos um grande autódromo aqui em Minas. Ainda repercute o sucesso das duas primeiras etapas do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra, e os elogios também foram para os trabalhadores, que passaram vários dias construindo o Circuito. Presentes na prova, eles curtiram a festa, olha só. São Francisco do Conde ferveu com a realização da primeira e segunda etapas do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra, no Circuito de 1.600 metros. Diversas autoridades estavam presentes no evento e falaram da importância do Autódromo Internacional de São Francisco do Conde, como secretário de Desenvolvimento Econômico, Amarildo Guedes. O projeto em si, ele busca trazer para São Francisco do Conde e não é simplesmente o Circuito da Cidade na Terra. O projeto autódromo de São Francisco do Conde é um projeto voltado para desenvolvimento, não exatamente só do automobilismo, mas um projeto voltado exatamente para o desenvolvimento econômico do município. Porque junto com o projeto autódromo, você vem aí a parte hoteleira, você vem a parte de geração de emprego. Então, tudo é uma cadeia produtiva que vem junto com um projeto desse nível. Contente com o sucesso do empreendimento automotivo, o prefeito de São Francisco do Conde, Evandro Almeida, falou da importância do autódromo para a geração de emprego no município. O pessoal só tem que ganhar com as coisas, como eu disse, e vai não só aqui no nosso município, mas em toda a região, no nosso município aqui em torno do nosso autódromo. Quando inaugurarmos também, vamos correr a transformação do cartódromo, vai ser de outra etapa, e vai melhorar muito o progresso dessa região. Na pista, os carros com suas derrapadas, ultrapassagens e pegas emocionantes fizeram a festa. E quem se divertiu também foram os responsáveis por meter a mão na massa, ou melhor, no barro, para a construção do autódromo de velocidade na terra e não escondem o orgulho e felicidade em ver a pista concluída. E por trás de um evento grandioso como o Autódromo de São Francisco do Conde, há muito trabalho e competência. E nada melhor do que o Luiz Carlos, mais conhecido como Toco, para contar um pouquinho desse processo para a gente. Para mim, que comecei isso aqui, é uma felicidade e um orgulho, filho de São Francisco do Conde, fazer um autódromo desse nacional para todo mundo. Então, eu tenho um orgulho muito grande e ter uma equipe muito boa também. Agradeço ao secretário Rui, ao prefeito, por essa oportunidade que nos deu. E a prova está aí, a pista está aí e vamos só para a festa, né? Muito trabalho? Que nada, isso é parte da gente. Só acordamos 5 horas da manhã até 8 horas da noite. O importante é o resultado positivo. E o orgulho de ver a pista concluída? Com certeza, isso é um orgulho para todo o São Franciscano. Peço que todo o São Franciscano venha conhecer essa pista, que é uma diferença na Bahia. Eu já soube de pilotos aqui que disseram que não correram em uma pista igual a essa em outras cidades, em outros estados. Então, para a gente é um orgulho. O secretário de obras de São Francisco do Conde, Rui Barbosa, mostrou entusiasmo pela competição e aguarda ansioso a terceira etapa. O município São Francisco do Conde está de portas abertas. Venham conhecer São Francisco do Conde. São Francisco do Conde está de braços abertos para todos vocês. Nós aguardamos ansiosamente a próxima etapa. E a partir do momento que a gente está divulgando não só essa etapa aqui no município, mas estamos divulgando todo o município. Sejam bem-vindos. O Campeonato Baiano tem a organização do Clube de Automobilismo da Bahia, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia e Confederação Brasileira. O patrocínio é do governo do Estado da Bahia através do Faz Atleta e da Petro Bahia, além da Prefeitura de São Francisco do Conde. Mais um Bahia Motor chegando ao fim, mas não posso deixar de dar o meu recado para vocês acessarem as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e também no YouTube como o Programa Bahia Motor e vocês, todos vocês são super bem-vindos, tá bom? Semana que vem estamos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local e eu, como sempre, estou aqui te esperando, hein? Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho